Próximo domingo, os Cavaleiros do Zodíaco em A Grande Batalha dos Deuses. A deusa Atena cai nas mãos do poderoso Odin. Não deixarei que me vença. O meu dever é defender a Atena, mesmo que isso custe minha vida. Para salvá-la, Zeia e seus amigos terão que enfrentar seu maior desafio. O que você disse? Dois cavaleiros que se dizem irmãos estão para se matar. A Grande Batalha dos Deuses. Uma aventura inédita. Direto dos cinemas para a sua TV. Próximo domingo, nove da noite.